Eu vou mais que o coração Tá voando a minha solidão Eu vou mais que me sentir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Vapê Volta logo pra São Paulo E a vida entre o meu coração Eu vou partir Nessa cidade Eu não vou mais sorrir E qual seria Se São Paulo Tosse do lado de Davi Não quero mais Meu coração Tá voando a minha solidão Não quero mais Viver sem ti Viver sem ti Viver sem ti Viver sem ti Quando me tug me Eu vou me Coastal Então eu vou por mim